Olha, eu prometo tirar toda dúvida que você tem em relação ao presente da sua mãe. Porque eu tô numa loja que tem o presente pra sua mãe, que é um produto que toda mãe precisa, toda mãe usa e toda mãe gosta muito de ganhar, que é a lingerie. Gente, uma infinidade de lingerie, essa loja vende no atacado e varejo e chama Tati. É uma loja que realmente tem muita coisa legal. Só que eu vou começar aqui nas lingeries pras menininhas. Olha quanta calcinha engraçadinha, tudo coloridinha, em algodão, que é confortável, molinha, qualquer uma. Gente, R$ 1,00. Super barata, né? Tem as lisas também, tá? A R$ 1,00 você tem que levar de dúzia. As calcinhas pras mães, super confortadas, cinturinha alta, como elas gostam, né? Tem várias cores diferentes em algodão também, que é super bom pra saúde, não prejudica. Tem as lisas também. Qualquer uma, R$ 1,50. É de graça. Essas aqui, olha, em lycra, sabe quanto você paga? Só aqui mesmo, gente, porque eles são atacadistas. R$ 3,00. É super barata e tem várias cores pra você escolher. Olha, tem as mais fortes, tem branca, que elas gostam. Enfim, muita variedade. Meinha, a de adulto, tá custando R$ 1,80. Aqui é uma dica, você pode colocar umas duas meinhas, umas calcinhas, coloca tudo num saquinho e faz um presente lindo. Essas peças aqui, gente, são peças variadas de qualidade. Olha, Valfrance, lycra com renda, sutiã de sustentação, qualquer peça, R$ 5,90. Tem mais sutiã pra cá, tem meia taça e qualquer calcinha, olha que maravilhosa, R$ 5,90 também tem muita variedade. Coloca nesse saquinho, dá um presente charmoso que sua mãe vai usar pra sempre. Promoção até sábado, dia 13, sábado e domingo, de 9 até às 6, na Antônio de Barros, 409, no Tatuapé. Telefone é 941-1408. Tati, sua mãe vai adorar e ela merece. Vem pra cá. Tati, sua mãe vai adorar e ela merece.